Já começou mais um Inel Start. Depois de seis edições, o Programa de Aceleração de Tecnologias e Ideias em Negócios regressa para juntar equipas com grande potencial de investimento com formadores, empresários e investidores. O Inel Start é o resultado de uma parceria entre a Universidade de Coimbra, o IPN e as Nolages para, no fundo, promover quem tem ideias em negócios, equipas, que desenvolva a sua ideia de negócio com a ajuda de mentores, de formadores no âmbito da empreendedorismo e inovação e também de poder, no final do Programa de Aceleração, que é de um mês, poder apresentar as ideias de negócios a potenciais investidores. E, portanto, durante este mês vão trabalhar de uma forma muito prática nos seus projetos, nas suas ideias de negócio, através da utilização de ferramentas como o Business Model Canvas, como fazer um pitch e também como, no fundo, tentarem vender a sua ideia de negócio e validá-la por potenciais clientes, portanto, fazer essa avaliação de mercado, num espaço de tempo muito curto, que, no fundo, lhes permite validar a ideia de negócio antes sequer de gastarem muito dinheiro na execução dessa mesma ideia de negócio. E porque em fórmula que resulta não se mexe, a edição de 2016 do Inel Start promete ser novamente um sucesso. Eu acho que o Inel Start 2016 vai ser o melhor de sempre. E podemos esperar, no fundo, mais do mesmo. Temos aqui 14 equipas com projetos de enorme potencial, desde tecnologias disruptivas até ideias de negócio muito novas. Temos pessoas com enorme talento. E, portanto, o que vamos, no fundo, ter daqui a um, dois ou três anos é o que estamos a ter agora ali naquela sala. Uma pessoa que passou por aqui há dois anos, abriu a sua empresa nos Estados Unidos, recebeu investimento americano e está a vender para o mundo. O que não queremos, no fundo, é mais do que tem este do nosso ecossistema. Mais empresas, mais empresas a empregar mais pessoas, a faturar mais e a criar riqueza para todos. O Inel Start é uma iniciativa conjunta da Universidade de Coimbra, Instituto Pedro Nunes e IG Knowledge, e prolonga-se até ao dia 11 de março. e, portanto, é uma iniciativa conjunta da Universidade de Coimbra, para o appareola a casa. E, portanto, é uma iniciativa conjunta da Universidade de Coimbra, e, portanto, é uma iniciativa conjunta da Universidade de Coimbra,